Ah, o eixo, o eixo é louva, lá é bonita, nossa bonita é mochila, pode me chamar de louva, mas não há essa mulher, pode me chamar de louva, mas não há essa mulher, isso não é mulher, é uma tentação, isso não é mulher, é uma tentação. Ah, o eixo, 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 o Amém. Obrigado.